O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E me leva as águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu, ó Deus, estás comigo. Senhor, me socorre, pois o bicho tá pegando. De várias maneiras o inimigo tá se levantando. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo lutar. Sem tua mão pra me segurar, eu vou capotar. Vem de lá, um vento forte que quer me derrubar. Posso cair, mas prostrado não quero ficar. Na tua luz me seguro, tu és meu porto seguro. A tua graça procuro, nunca me deixo em apuros. Sei que já tem muitos furos, mas eu não quero dar mais. Quando eu me sinto inseguro, o Senhor me traz a paz. Não quer tarde demais pra recomeçar. Seja aonde for, contigo quero caminhar. O meu lugar é teu lugar. Meu caminhar também. Quando o sufoco vem, vou recorrer a quem. Senhor, segura minha mão e não me deixa cair. Só em ti, acho coragem pra poder prosseguir. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. A fé que eu carrego, ela é de grande forte. A oração do justo tem efeito. Deus é fiel e nunca desampara seus eleitos. Não sou perfeito, mas sou eleito. E sei que comigo Ele está. Sei que comigo Jeová está. E sei que comigo Jeová está. Eu vou caminhando pelo vale, pelo deserto. Só sinto segurança quando Deus está por perto. Fazer o certo é mais difícil que eu pensava. Imaginava, nessas horas a língua trava. Logo eu, que dizia que fazia, acontecia. Quem diria? Repelgia, não me deu o que eu queria. Minha vida está vazia, ela perdeu todo o sentido. O que restou foi depressão, meu coração muito ferido. Amar cura, deixar minha alma impura. Rancor não é doçura, idolatria é loucura. No Senhor está a cura pra todo mal existente. Se humilhar pra Deus é postura inteligente. Não se trata meramente de se transformar em crente. É viver, pensar, agir de moto diferente. O pecado é lama e o diabo quer meu sangue. Mas eu não sou caranguejo para viver no mangue. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. A fé que eu carrego, ela é de grande e forte. A oração do justo tem efeito. Deus é fiel e nunca desampara seus eleitos. Não sou perfeito, mas sou eleito. E sei que comigo ele está. Sei que comigo o Jeová está. E sei que comigo o Jeová está. Espinho na carne dói, por isso que a alma chora. No esconderijo do Altíssimo, meu espírito mora. A presença de Deus na vida dos seus faz com que fariseus enlouqueçam. Pois não entendem nada. A minha fé cega até faca amolada. Em nome de Javé continua caminhada. Podem rir, gaçoar e até fazer piada. Mas o Senhor vai me honrar levantando a sua espada. Corto mal e faz mal. Corto mal pela raiz. Com a palavra diz que eu nasci pra ser feliz. Apagada a minha vida, tudo de errado que fiz. Curar minha dor, mesmo que fique cicatriz. Minha tribulação me produz peso de glória. Sou mais que vencedor em toda minha trajetória. Vou levar na memória a lembrança de cada batalha. O meu Deus é bom, fiel, perfeito e não falha. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. A fé que eu carrego, ela é de grande e forte. A oração do justo tem efeito. Deus é fiel e nunca desampara seus eleitos. Não sou perfeito, mas sou eleito. E sei que comigo ele está. Sei que comigo Jeová está. Sei que comigo ele está. Mais uma noite ajoelhada rebaixando o corpo ao chão. Clamando a Deus pra sua alma proteção. Porque a combatia lhe tirou a sua cria. Quem traga de volta, devolva sua vida. Sabia dos perigos que promove a madrugada. Alertava dos traíras que rastejam na quebrada. Unidade não perdoa, das lembranças é recém. A pangada é forte e a saudade é que vem. O hábito foi dado e os jovens não escutou. Pois a mente é rebelde e foi mais um que se aconfou. No mundo perdido, com promessas infalidas. Daí sexos e drogas, muita bebida alcoólica. Profe de semana, o sofrimento afeta a solidão. Enquanto isso na mão, ela abriga o coração. Lembrando seu filho, respondendo que alegria. De quando era criança, dos abraços que pedia. Muita angústia, porque ela ainda se trupa. Gostou do que podia, mas a escolha foi a rua. Sua consolação é o retrato na parede. É muito sofrimento, vem deitada ali na rede. A única que lembra, a única que chora. A única que aceita é sua falta toda hora. E lembra dos sorrisos, dos tempos que ele existia. Lágrimas dos sonhos, com sua vida persistida. Lágrimas de dor. Lágrimas de dor. Molam em seu rosto. Mais uma mãe chorando a dor. E ela levanta sempre, olha pela janela. Lembra do filho, criança, correndo, vindo, abraça ela. Praticamente nem dormiu doente pela idade. Mas essa dor que lhe tortura é a dor da saudade. Esse ano mataram seu filho na rua de trás. Todo ano essa data, ela sofre demais. Ela sofre de pressão alta e hoje é depressiva. Três tiros assassinaram sua alegria. Hoje ela vai se drancar no quarto que ele dormia. E lá vai ficar a maior parte do dia. Tá tudo como ele deixou, tudo no mesmo lugar. Ela prefere a sensação de que ele vai voltar. Abraçada a seu retrato, deitada na cama. Com o peito apertado, ela sofre com as lembranças. Nunca mais foi a mesma depois que ele partiu. Nunca mais, ela sorriu, nem de casa saiu. Se confinou ao sofrimento de lembranças eternas. Como a da primeira vez que ele andou de bicicleta. Ele correndo pela casa ou brincando lá fora. Faz tanto tempo, mas ela ainda chora. Lágrimas de dor, rolam em seu rosto. Mais uma mãe chorando a dor do desgosto. Nem o tempo será capaz de te apagar da memória. Depois de tanto tempo, a mãe é a única que chora. Lágrimas de dor, rolam em seu rosto. Mais uma mãe chorando a dor do desgosto. Nem o tempo será capaz de te apagar da memória. Depois de tanto tempo, a mãe é a única que chora. Mais uma mãe chorando a dor.. Obrigado.